Olha aí, mais um embarque, mais um embarque de duas bels Pra cara uma, tá vindo a outra bel ali, Reninho tá trazendo a outra Vou dar uma pausadazinha aqui Ah, pra uma, Reninho Vem, menino bonito Tá ali, ó Vá pro mano, vá É espetáculo, é espetáculo pra subir na rampa, olha aí, ó Ah, botando pra ali, viu Ó, vai pra cá, pô Rápido, mano, agora Porque aquele pneu tá murcho Ah, boa, reta agora Dois Dois Vou olhar lá atrás Vem, ó Vem, ó Vá, vem, ó Aê Segura aí Vou levantar a rampa, ó Encostou, tá bem encostado aí Pronto, ficou no grau, Reninho Abaixa a lança aí Isso Pronto Pronto, resolvido Agora é só amarrar, olha, desenrolado Vou puxar mais de longe aqui pra ver essa ferramenta aí Vá, em breve tu tá pegando aí uma carreta aí, um carretão Uma, uma Mercedes Por que tu só queres voviz, Cânia? Pronto, agora vamos amarrar as belzinhas para partirmos Valeu